Sábado, Alô Nação Azul, Cruzeiro finaliza hoje a preparação para o duelo de amanhã, é o Vitória às 4 da tarde no Mineirão. Ontem a parcial que foi oficializada pelo Cruzeiro, 15 mil torcedores estão garantidos, então uma baixa procura pelo horário do jogo, horário tradicional das 4 horas, é o Vitória na vida do Cruzeiro. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, vem para o jogo você também, Betfair é time grande, vem para o jogo, vem com a Betfair. O Cruzeiro esteve ontem na sala de imprensa, falando já de forma efetiva como novo diretor de futebol do clube, Paulo André, que chega para substituir o Pedro Martins, que foi para o Vasco. Pedro Martins ficou de 2022 até 2024, 65 contratações. Alguns técnicos também diferentes, como Pesolano, Pepa, Zé Ricardo, Seabra, Etebo Larcamon, agora voltou também com o Fernando Seabra. Paulo André falando sobre os erros na hora da decisão que a diretoria vem tendo em contratar um comandante. Evidentemente que a gente erra acreditando que está fazendo o melhor, tomando a melhor decisão, e também há contextos, então há momentos de temporada em que há mais ou menos pessoas disponíveis, que cabem no bolso, que não vêm com uma comissão gigantesca, que não circulam de multa de rescisão, blá, blá, blá. Mas talvez começar o ano assim é que tenha sido, começar o ano assim, a escolha com o tempo desse início de ano, talvez seja realmente a grande X da questão desses quatro meses aí. Para mim não é conturbado a palavra, tá? Que o desempenho está abaixo do que a gente esperava. Então é diferente, ou seja, a gente não está vivendo uma crise aqui dentro, a gente não tem dúvida do elenco que nós temos e que o elenco é capaz de atingir os objetivos que nós traçamos, nós não temos dúvida. Independente de A ou B poder performar mais ou performar menos. Porque isso vai acontecer. O ano passado tinha gente performando mal que agora em outros clubes começa a performar bem. Então você fala, pô, por quê? Ou não demos o tempo, ou o ambiente não era propício, ou o jeito de jogar não encaixou. A gente tem que se questionar. Então, de novo, tem jogadores contestados? Tem. Agora, dentro do pacote, dentro do elenco como um todo, vocês, Cruzeiro, têm crença de que esses caras são suficientes, são bons a ponto de atingir o objetivo? Sim. Obrigado. Conosco, Paulo André. O Cruzeiro finaliza a preparação para o duelo contra o Vitória. A novidade mesmo entre os relacionados será do Meia Japa. O jovem de 20 anos se recuperou de uma lesão ligamentar no pé direito. O Andineno ainda dificilmente será relacionado, se recuperando ainda de um edema. Mas, para o compromisso da próxima semana contra o Internacional, já deve estar à disposição. Tá certo? Bom dia!